Entrevista com o treinador Argel Fux após a derrota do Botafogo para o Mirassol. Botafogo que jogou desde os 33 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos. Professor, uma análise dessa partida, dessa derrota do Botafogo. É um jogo difícil, um jogo equilibrado. Eu acho que a partir do momento que a gente fica com um jogador a menos, nesse horário aí, quase aí batendo 35 graus de calor, desumano jogar nesse horário, graças a Deus que é o último jogo que a gente joga às 11 horas da manhã até o final da primeira fase. E a partir do momento que o adversário ficou com um jogador a mais, ele começou a controlar um pouco mais o jogo. Até esse momento o jogo era aparelho, as duas equipes respeitando muito, como é. São duas equipes de qualidade e você jogar 11 contra 11 já é difícil. E você jogar 11 contra 10 aí fica um pouco complicado. conseguimos segurar o primeiro tempo, tivemos que fazer algumas modificações no sistema de jogo, tirar o Rafael Marques e aí baixar um pouquinho mais o Emerson aí. E aí depois tivemos que mudar um pouco para fazer duas linhas de quatro e apenas o Emerson um pouco mais adiantado. E o jogo estava controlado, o adversário tinha posse de bola, ele tinha o controle do jogo, mas ele não agredia. O Igor não fez grandes defesas. Aí se encaminhando para o final do jogo, a gente acabou tomando um gol de escanteio, numa bola que a gente trabalha muito, num erro nosso, uma falha coletiva nossa. E é isso que a gente fica chateado, que a gente fica triste, que a gente não marcou essa bola. O adversário até poderia ter feito gol numa outra jogada, a bola andando. Mas eu não lembro uma grande defesa do Igor, lembro a grande defesa do adversário. Então é uma estratégia. Então eu acredito que se a gente tivesse 11 contra 11, no mínimo, o jogo teria ter sido o empate, principalmente pela que a nossa equipe criou. E mesmo com um homem a menos, mesmo perdendo o jogo, faltando cinco minutos, o goleiro deles fez um milagre no chute do John. O Walter teve uma chance boa também, acabou sendo travado na hora do chute. Então é um jogo muito parelho. É um jogo difícil, um jogo de Série C. E agora nós temos que pensar no próximo jogo que nós temos contra o Ipiranga dentro de casa. Uma pergunta aqui de dois companheiros da imprensa, três companheiros da imprensa. Durante quase oito minutos no segundo tempo, o Mirasol ficou tocando a bola no campo de defesa e o Botafogo não agrandiu. Foi orientação sua ou opção dos próprios jogadores? Não, não. Isso é estratégia minha. E as pessoas têm que entender que o futebol profissional não é várzea. Primeiro nós estamos jogando numa Série C. E se alguém é feio para isso, é o adversário. O adversário está jogando em casa. O adversário propõe um jogo. O adversário joga no seu campo. Jogando com um homem a mais, ele tem que vir para cima da gente. Não se contentar com um a zero. O adversário nos respeitou muito. Porque se hoje se tivesse público aqui, a torcida do Mirasol vaiava o Mirasol. O Mirasol não quis vir para cima, ele se contentou com um a zero. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Existe saldo de gol. E se a gente vai para cima, mesmo com jogadora a menos como nós temos, e toma três, quatro. Como a gente tomou lá do Ipiranga. Como a gente tomou lá do São José. E aí o nosso saldo, daqui a pouco, o saldo de gols é que pode definir a classificação. Então isso foi uma estratégia que eu usei. Certo? Segurar o jogo. Fazer com que o adversário venha. O adversário faltou ao combate, não nós. Nós estávamos sem um guerreiro. Nós estávamos com dez. O adversário poderia ir massacrar. O adversário joga em casa. Nós não jogamos em casa, nós jogamos fora. Se nós jogássemos em casa com um a mais e um a zero, eu ia colocar o meu time todo para frente. Então isso é a estratégia de jogo. Faltando cinco minutos, quantas chances nós criamos? Quantas vezes nós chegamos lá? Aí o adversário com um homem a mais, começou a fazer cera, se jogou no chão, segurou, o goleiro fez dois milagres. Então não dava para nós se atirar naquele momento. Com 35 minutos do segundo tempo, com o calor, com o desgaste do jogador. Então com um homem a mais, usando as beiradas do campo, ele ia chegar toda hora no gol. E agora nesse momento nós estaríamos falando de 4 a 0. E além da derrota que você perde, tem o saldo de gols. O saldo de gols é importantíssimo nessa competição. Eu conheço a competição. Agora, faltando cinco minutos, nós mudamos a estratégia. Então a responsabilidade é minha. Se alguém faltou ser combatível, foi o adversário. Porque o adversário se contentou e respeitou nós. Ganhando de 1 a 0 com 11 jogadores, ele não veio para cima. Ele não quis mais jogo. Tanto que eles pediram para terminar o jogo. Então isso é normal. Foi uma coisa que acontece. E o futebol é dentro dessa forma. Na questão de estratégia, nós temos que pensar no próximo jogo. Um jogo difícil dentro de casa. Tivemos problema. Primeiro jogo que a gente tem um jogador expulso. E a gente sempre alerta a começar com 11, terminar com 11. E hoje a diferença foi essa. Um time estava com 11, outro time ficava com 10. Então nós não vamos botar desculpa aqui no calor, nos jogadores que nós não... Nos desfalques que nós tivemos, pelas lesões. Não. É que você jogar aqui, às 11 horas, no calor de Mirasol, do jeito que é. Com 11 já é difícil, imagina com 10. Então, quando a gente segurou ali o time, era para nós ganhar um pouco de refresco, ganhar um pouco de força. E aí depois, faltando 5 minutos, 6 minutos, nós fomos para o tudo nada. E criamos. E se nós tivéssemos empatado o jogo, não seria injusto não. Até porque o goleiro deles fez milagre. Eu não lembro de uma grande defesa do Igor durante a partida. Nem no segundo tempo. O gol que eles fizeram foi um erro coletivo nosso. Um erro que nós não concentramos, nós não tivemos a concentração necessária ali. Porque é uma bola que a gente trabalha muito. Mas o futebol é assim. Perdemos. 1x0, difícil. Vamos lamber a ferida e se preparar para o próximo jogo aí. No domingo, contra o líder. O Ipiranga, o campeonato é duro. Os times são muito equilibrados. E vai ser um perda e ganha até o final. A gente não acha que isso aqui vai ser tranquilo, não. Futebol, a gente sabe como é a Série C e dentro de casa. Os adversários são muito fortes, como a gente também é forte dentro de casa. Nós temos que trabalhar aí e buscar a recuperação para esse jogo de domingo. Angel, por que o Rafael Marques no time titular, mesmo com a volta do Walter? O Rafael ainda não conseguiu fazer uma boa apresentação pelo Botafogo. Então não foi um erro mantê-lo no time? Não, eu acho que não. Primeiro que você precisa ter ritmo de jogo. E isso é uma opção minha. Eu que trabalho dia a dia com os jogadores. O Walter começou a treinar na quarta-feira. Ficou segunda sem treinar no tratamento, terça sem treinar, quarta ele voltou para treinar para jogar um jogo no sábado, da semana passada. Então ele treinou quarta, quinta, sexta nós fizemos a bola parada e veio para o jogo. Então nós começamos com o Rafael, por quê? Porque o Rafael teve uma boa participação no jogo contra o Paraná e o Rafael fez o pivô e o Rafael estava bem no jogo. O problema não é o Rafael ou o Walter jogar. Isso, quem vai jogar, eu que vou decidir no momento certo, na hora certa. Agora, o problema é quando a gente tem um jogador expulso e aí quebra qualquer sistema de jogo, qualquer estratégia. Nós precisávamos mexer, precisávamos sacrificar o Rafael, mudar um pouquinho a forma de jogar, fechar as beiradas. Você vê que o Jefferson, que é a válvula de escape, praticamente não jogou. O Foguinho, a válvula de escape, também praticamente não jogou. Eles não conseguiram jogar por dentro. Nós conseguimos fechar bem. E tomamos um gol onde a gente é mais forte, que é na bola parada defensiva, mas acontece, faz parte. A responsabilidade é minha, eu sou o treinador. Mas em termos de escalação, esse tipo de coisa, a gente tem uma coerência muito grande aqui. A gente trata os jogadores todos iguais. E quando o jogador, para jogar um jogo desse, tem que estar 110, 120%. Porque é um jogo pesado, é um jogo de desgaste físico, é muito calor, é difícil. Então, quando a gente optou pelo Rafael, tanto que nós colocamos o Valtteri no final. E o Valtteri teve a chance para fazer o gol de empate, poderia até ter feito. Então, a gente consegue gerir bem esse grupo aí de jogadores. Rogel, projetando o duelo contra o Ipiranga, você que vai ter vários desfalques, o Botafogo tem vários desfalques, né? Guerra, Fabão, Pará, Bolt. Eu acho que agora não é a hora para falar no Ipiranga. Vamos recuperar todo mundo e pensar, né? Então, temos essa semana para trabalhar e aí, a partir de segunda-feira, a gente começa a pensar no Ipiranga.